São João do Piauí fica a 482 da capital. Lá, um homem identificado como Breno Barbosa, ele foi preso. A polícia cumpriu exatamente um mandato em desfavor de Breno. Mas o que é que Breno fazia no submundo do crime? Quem vai responder é este homem, o Coronel Cordeiro. O Breno já é conhecido pela polícia militar de São João do Piauí. Além de ladrão, ele também fazia furto na cidade. E com o mandato de prisão em mãos, o capitão Edilson mandou uma equipe fazer a prisão do elemento num assentamento próximo à cidade. Agora o Breno é mesmo do estado do Piauí ou ele é oriundo de outro estado? Ele é da cidade de São João do Piauí e lá ele praticava furtos e roubos dentro da cidade. Foi conseguido um mandato de prisão e lá agora ele se encontra preso na delegacia de São João do Piauí. Inclusive a polícia do Piauí está observando em outros estados para ver se tem passagem do Breno. Exatamente. Com isso a polícia civil está fazendo uma investigação para saber se ele realmente tem outros crimes a pagar ainda fora do estado do Piauí. Esse carnaval, ele vai pular, mas sabe onde? Na cela, lá na cidade de São João do Piauí. A entrevista com o Coronel Cordeiro falando da prisão de Breno na lente, então na tela da TV Antena, 10.